O que é isso? O que é isso? É muito passado, né? É. Mais 81. Mais 81. Aí, ó. Cê tá. Dois de cebola roxa e tudo, hein? Tchau. Sem dúvida, pescar no rio Jurubaxi, em Santo Isabel, foi um sonho pra mim. Eu sempre quis conhecer os melhores pontes de pesca do mundo. E sem dúvida, Santo Isabel do Rio Negro e o Tucunaré Assu estão entre o meu top 5. Pra vocês que querem fazer uma operação diferente, uma pescaria de peixe grande, eu super indico Calua e o Jurubaxi. Vocês vão se impressionar com a quantidade de peixe grande que tem aqui. Curta, compartilha, comenta. Muito obrigado. Agora sim, Santo Isabel do Rio Negro. voo de duas horas, tranquilo. Viajamos pela do Gomes com o Bandeirantes. E agora, hora de entrar no aeroporto aqui. E já, já, cair pra água. Bora lá conhecer meu quarto. Quarto 4. Aí, ó. Bora. Primeiras impressões. Aí, ó. Aí sim, hein, termo, ó. Belichona. Aqui embaixo maior um pouco. Olha aí, ó. Ar-condicionador top. Coelhão. Tudo no jeito. E aqui será a nossa casa pelos próximos dias em busca do tão sonhado Tucunaré Açu gigante. Eu não sou de falar isso, nem de ficar fomentando expectativas que não dependem de mim, da natureza e tal. Mas sem dúvida nenhuma, por estarmos no Calua, em Santo Isabel, a nossa meta é o peixão. Acompanha aí, que depender de mim, vou me desdobrar ao máximo. Aí, gente, aqui estamos vendo o boteco do Raí aqui, ó. E aí? Aí vai ser o cara que vai tratar bem de nós aí. Isso aí. Quando vem os japoneses, os americanos, o que você mais faz aí, Raí? Rapaz, caipirinha. Caipirinha de maracujá, limão, eles tomam bastante aí. Aí sim. E aí, gente, legal? Duas máquinas de gelo de água filtrada, tá? Pra colocar nas bebidas. Isso é muito importante. Aí, calma aí, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí galera, deixando o calô agora, bora pra cima, bora São Martinho, bora Guadão. Hoje é dia, hein? Dia inteiro de pesca hoje, primeiro dia, Deus na frente, bora pra cima e o que tiver que ser, vai ser, mas o que depender de nós, sempre o melhor. Enfim, Rio Jurubaxi, Santo Isabel do Rio Negro e um rio fechado já há mais de seis anos, com extrema preservação, sem mais, um sonho pescar aqui. Os dias foram passando e no segundo dia, próxima hora do almoço, nosso guia Godão estava insistindo no ponto, no meio do lago. O lago chama-se Dabucuri e nesse lago já haviam saído vários peixes grandes na temporada e eu estava pescando com a loura e fez, se arremessando no meio, deixando tocar no fundo, com recolhimento bem lento, onde a gente estava procurando fazer a isca passar tanto nas filhoteiras, quanto na cara dos peixes que estavam bem manhosos devido ao repiquete e também a fase de reprodução do peixe. E dessa forma, por volta já do meio dia, um pouquinho antes do almoço, eu lá recolhendo continuamente, dá uma travada na isca. Puxa ele. Puxa ele. Aê garoto! Aê pessoal, direto aqui do Calua, com o guia Godão, olha aqui ó, a gente batalhou dois dias atrás desse peixe, subindo o rio Jurubaxi, duas horas de voadeira, mas ele apareceu, olha aí ó, papai do céu abençoou, olha o tamanho desse peixe gente, olha o tamanho dessa placa, gigantesco peixe, gigante, vou medir ele agora. Deita aí na esteira agora. Oitenta então, na pinta da régua, cabelo bem espalmadão, boca bem fechada. E aí galera, oitenta cravada ó, boca bem fechada, a régua, a régua aqui. É, quase oitenta e um. Oitenta e meio. Boa Godão, muito obrigado meu brother. Tamo junto. E aí chefe, é nós ou não é? Aê ó. Bora, agora nós vamos para a sessão de fotos meninão. E aí pessoal, direto aqui do rio Jurubaxi, Santo Isabel, realizando um sonho meu, que era de pescar aqui nesse lugar. Pesquei para todo canto, mas aqui ainda faltava. E faltava sabe por quê? Por causa disso aqui ó. Tava louco atrás de um peixão desse. E vim aqui no Calua, convite do Ian, do Mega. Cara, muito obrigado, dedico esse peixe para eles. Um peixe maravilhoso, gigante. Oitenta centímetros e meio, dezoito libras. Peixe mais ou menos de oito quilos. E agora a gente vai fazer o que todo mundo deveria fazer. O que esse peixe aqui faz para nós. Ele emprega tudo que está em volta. Comunidade, guias, pessoal que faz barco, logística, tudo. As logísticas chegam aqui em Santo Isabel exatamente por conta desse peixe. E por isso a gente tem uma operação tão top como o Calua. Agora, bora mandar ele para a vida aqui. E colocar ele para seguir a vida dele. Olha aí, que peixe lindo, ó. Olha isso, gente. Peixe sempre muito bem manuseado na água. Pode ver sinal de vida total dele. Já está querendo sair. E olha aqui ó, a mão não fecha não, viu? Olha lá. Bora, filhão. Bora, meu garotão. Foi difícil pegar você, viu? Mas valeu a pena. Vamos lá? Bora para a vida? Vamos, 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 garotão. Vamos, meu garotão. Olha o tamanho desse peixe, gente. Valeu demais. Olha aí, que lindo. Foi embora. Godão, muito obrigado, meu brother. Insistiu, insistiu. Guia de peixão. E aí, meu brother? É nós ou não? É nós ou não? Seu Martinho, guia nativo. Aqui ele está só para fiscalizar o que nós estamos fazendo, né, Godão? Seu Martinho, obrigado por preservar esse peixe. Preservar esse rio. O senhor sabe o quanto esse peixe traz de divisa para você, para sua família, para a comunidade. E a gente tem que sempre estar defendendo esse peixe com unhas e dentes. Obrigado, viu? Ok. Pessoal, é isso. Primeiro peixão e eu jurei que eu ia fazer só uma pescaria de peixe grande. Pegamos um peixe em dois dias de pesca. Um peixe de 80 centímetros e meio. Isso é Santo Isabel. Bora pra cima! Um peixe gigantesco. A meta já estava batida antes mesmo de colocar o peixe na régua. Muito grande, largo e, pessoalmente, sem palavras para o tamanho desse peixe na hora que ele entrou no passaguá. Deitamos um peixe na régua, 80 centímetros e meio, boné garantido e meta cumprida. A grande missão era mostrar o tamanho desses peixes aqui do rio Jurubaxi. E confesso que esse peixe de 80 centímetros e meio, com potencial de ficar muito maior ainda, nos mostrou que ali nós estávamos em terra de gigante. E a cada arremesso, uma possibilidade de a captura do peixe da vida. Música Está na hora, hein? Bora. Agora é a hora da boia. Olha o seu Martinho. O que você preparou para nós aí, seu Martinho? Vai rolar aqui um picadinho com arroz e batata. Aí sim, ó. Aqui rola o que? Um vinagretinho mais. É o lanche. Lanchinho. Farofa. Ovo. Rapaz, já dá para comer umas seis pessoas. E tem mais a frutinha, o vinagretinho. Mostra aí, seu Martinho, o vinagretinho. Olha aí, ó. Você está doido? Cebola roxa e tudo, hein, turma? Que atendimento do Calua no meio da selva, ó. E nós não queremos sair no Lago do Oitentão, não. Vamos ficar aqui, né, Godão? Fala aí. Rapaz do céu. Quando eu pego um peixe num lago aqui, eu passo o pente fino até sair o último. Até espremer o último caldo. Já já nós vamos para o outro. Bora. Bora almoçar. E no final do segundo dia, ainda em um ponto de peixes muito grandes, inclusive um dos lagos que saíram peixes acima de noventa centímetros aqui no Calua, era esse que nós estávamos. E isca grande, peixe grande. Dessa forma, apostei na Maquiflet. Uma isca sensacional, gigante, linda. E com quinze centímetros e meio, eu batia para o meio do lago e vinha com recolhimento contínuo, onde ela vinha fazendo um trabalho, vamos dizer assim, de S, né, um trabalho muito sedutor para o peixe, somente com recolhimento contínuo. E dessa forma, já aos quarenta do segundo tempo, com pouca luz e com o nosso tempo estourando já para voltar para o barco, mais uma captura. mais um gigantesco tucunareassu. Parece. Mas e aí ele tem uma coisa muito grande. Ele é um elemento grande. Grande, grande, grande. Nossa! Que lindo, cara! cara Maqui Flat uh moleque e aí aí tá bom pode vir e vem com passar agora aí tá bom aí tá bom pode deixar aqui que já tiver que ser nosso vai ser nossa 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 que lá olha aí velho E aí o outro 80 e aí o pagodão pode pôr na água vou passar agora que eu ponho ele dentro da água aí só para ele não escapar né aí aí garoto aí garoto aí garoto oi 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 olha aqui ó olha na boca do bicho aqui que entrou ó ó cê tá doido que que máquina aí gente ó agora eu vou mostrar para vocês o que que é trabalho árduo segundo do dia olha o tamanho olha isso aqui tudo ó o que que ele fez com a ConoFlet com a Maqui Flat ó o que que ele fez com a Maqui Flat Nossa que máquina velho olha o tamanho desse peixe cê tá doido olha a cara desse peixe velho do tamanho da minha tá lá na boquinha dele lá ó mais uma passada nele aí ó olha o tamanho da da placa lá gatão lá não falei ó boca fechada ó tudo fechada 79 79 79 que é 79 quase 7 lindas peixe lindas peirinha na régua valeu o Godão valeu o seu Martinho é nóis é nóis segura aí agora vamos fazer umas fotos a gente já volta aí com essa altura E aí pessoal segundo peixe do dia olha o tamanho desse peixe gente 79 centímetros gigante pego na Maqui Flat depois eu vou mostrar para vocês o trabalho que eu tava fazendo com ela olha aqui gente olha aqui ó olha 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 que bazuca esse peixe que coisa maravilhosa olha olha gigante vamos lá vamos soltar o bichão mostrar ele saindo aqui tá tudo pega esse bug aqui da minha e aí e aí garotão boa dia finalizado com sucesso dois peixes gigantes o que nos restava era voltar para o barco contemplando a natureza pois eram cerca de uma hora e meia duas horas de navegação chegar no barco receber o bonezão o tão é cobiçado bonezão 80 up club tomar uma e descansar o próximo dia bom galera então chegamos acabei de tomar um banho hoje final do segundo dia dia dos dois peixões é tá chovendo para caramba lá a gente provavelmente andou mais longe do que todo mundo e chegamos já no horário certinho então agora antes da galera subir e começar né o happy hour e tal vou mostrar para vocês aqui ó o segundo andar do calor como é que funciona né e aí perda Terceiro dia de pesca Bora subir o rio Jurubaxi Sentindo a região do Japinho Hoje nós iríamos andar Até um pouco mais do que havíamos Andado nos dois dias anteriores E arrumando a tralha Contemplando a natureza, trocando uma ideia Chegava rapidinho e logo A gente já estava pinchando atrás dos gigantes Bom galera, estamos entrando aqui agora Na boca do Jurubaxi E vou mostrar para vocês aqui Esse aqui é o posto fiscal Onde daqui para cima Apenas o Calua pode operar Então olha lá, o porto de vigilância Ali atrás do Rio Negro Então você entra por aqui Passa nesse posto de vigilância E agora nós vamos subir aqui Bastante Até chegar no nosso primeiro ponto de pesca Que hoje é a área do Japinho Aqui ó Vou mostrar para vocês Estamos passando aqui já Aqui é o posto de vigilância, certo? Deixa eu mudar o mapa aqui ó Só para vocês terem uma noção Agora nós vamos subir ó Esse aqui é a comunidade Né? Acuripara Aqui já é o primeiro lago Que a gente pesca Que é o O trovão Que a gente pescou ontem Aqui já é o lago do Patauá Que é dentro do Irauirá Aqui é o Irauirá mesmo Ontem o primeiro peixe de 80 Saiu aqui no lago da Ponta Pelada Que já é bem acima E o peixe de 79 aqui ó Que é o lago do Dobopuri Certo? Hoje nós vamos nessa região aqui mais ou menos ó Que é o Japinho Então a gente vai andar bem mais Dá uma olhada aí ó É viagem chefe Bora! Pescaria dificílima Mas em Rio de Gigantes É impossível nós pegarmos toda hora Um peixe desse tamanho Peixe troféu E dessa forma O que havia faltado Para eu testar De forma mais assídua Era sem dúvida o Shed E vocês sabem Do quanto eu gosto E qual os meus resultados Usando o J-Strike 17 Um Shed maravilhoso Muito versátil Em que no Brasil todo Me serviu Para pescar diversas Espécies de Tucunaré E dessa vez No Tucunaré Açu Ele brilhou E nos deu um lindo troféu Quando tudo estava difícil O Shed foi lá E resolveu a parada Ai 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 Nossa, que maco, mano. Ai, papai do céu, obrigado. Olha aí, gente. Olha aí, que placa de peixe, turma. Olha o tamanho. Uhul, jota strike neles. Borracha. Vamos deixar o bichão brigar agora. Olha lá. Olha lá, que jaca. Grande, hein, Godão? Não aguentou a borracha, hein? Rapaz, ainda preparei essa borrachinha com carinho. Olha aí, ó. Aê, garoto, bora. Uhul. Ha, ha, ha. Aê, meu brother. Aê, seu Martinho, é nóis. Nossa, que placa de peixe, velho. Olha aí, o Júlio está rolando esse peixe. Você está doido. Encostamos. E olha aí, ó. Olha que jaca. Olha o que está na boca dele aqui, ó. Ó. Borracha. Jota strike nele. Olha o tamanho desse peixe, gente. Lindo, maravilhoso, peixaço. Olha aí, ó. Olha que lindo, gente. Peixe lindo, maravilhoso. Vou medir ele rapidinho. Vou mandar ele para a vida. Aqui, bem fechadinha. Sete, sete e três e meio. Sete, ó. Sete e três e meio. Deixa eu só tirar uma fotinha aqui para registrar esse peixão lindo. Sete e três e meio. Sete e três. Boquinha bem fechada. Ó. Aí, ó. Sete e três e meio. Vamos lá? E aí, pessoal. Direto do calor para vocês. Santo Isabel, Rio Jurubaxi. Nesse lago maravilhoso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Nosso quinto dia de pesca, não tivemos ação de peixe. Vimos peixes grandes. Tomei duas pancadas na hélice de peixes gigantes mesmo. Mas não ficaram. Dessa forma, voltamos no zero. Mas vale ressaltar que, muito provavelmente, o maior calor da minha vida, em que eu já estive na Amazônia pescando, foi nesse dia. Um calor descomunal. Até mesmo o Godão, o Seu Martinho, pessoas que estão acostumadas a pescar aqui na Amazônia, disseram que realmente estava acima da média. O que nos restou foi voltar, descansar, porque teríamos mais um dia de pesca e tudo pode mudar rapidamente. Aliás, Rio Jurubaxi é Rio Jurubaxi. Dispensa comentários. Último dia de pesca. E lá vamos nós. Cinco e meia da manhã, viajar de voadeira rumo ao peixe do sonho. Dessa vez, fomos também em um outro lago, na verdade, apelidado de laguinho, onde batemos um shed bem na manhã. Estava sem vento e muito calor. Dessa forma, apostei no shed, diminuí o peso do Bell Sinker e trabalhei bem lento, onde aproveitava os jacks completos para dar outro toque. Dessa forma, pescando e olhando sempre, vi um peixão andando na superfície, riscando mesmo. Bati o shed de três, quatro metros para frente, dei duas chamadas e ele meteu a boca. Ali já estava a nossa primeira captura do dia, já por volta das nove horas da manhã, antes mesmo de completar uma hora de pesca. Ai, peguei no visual! Ah, moleque! Eu vi esse peixe correndo, cara. Esse eu vi, velho. Nossa, que lapa de peixe, olha isso. Ah, moleque, olha. Cara, eu vi esse peixe correr ali, bati na frente dele. Três metros para frente dele, ele meteu a boca na borracha. Não acredito, velho. Olha, que lapa de peixe. Você está doido, você está doido. Uh! Ah, suzão! Não aguentou a borracha, né, bebê? Aí, ó. Peixão de 70 já, ó. Carudo. Vai lá, Godão. Faz a boa para nós, meu brother. Aê, garotão! Ah, no visual, hein? Nossa! Ela é de lança, Martinho. Olha aí, cara. Eu vi esse peixe andando. Deixa eu mostrar ele aqui para ti. Cara, arremessei três metros na frente dele, ele meteu a boca. Que que é isso, gente? Que loucura. Vem cá, garotão. Vem cá, vem cá. Calma aí. Calma aí. Aí. Aí, ó. Olha que placa de peixe, gente. Ó. Lindo, 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 lindo. Na borracha. Olha aí, ó. J-Strike Red Chá. Top, 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 top. Olha que lindo esse peixe. Cucurutão. Lindo, 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 lindo. Bora, garotão. Ó. Pelo cucurutão, ele está aumentando a prole dos gigantes aqui de Santa Isabel. Pescar lixa bem brava, quer dizer que ele está comendo pouco, né? Por isso, ó. O cucurutão já está acasalando. Vamos lá, garotão. Oi. Foi pra vida. Esse foi com emoção, hein? Ó, pessoal. Pescaria é muito difícil aqui, mas todos os detalhes fazendo a diferença. Ali a gente perdeu um peixão no visual. O macho, a fêmea e a porvinha. Um monte de peixinho pequenininho na nuvenzinha. Não pegou por nada. Fiquei uns 10 minutos batendo em cima, não pegou. Aí andamos mais pra cá. Agora, por volta do meio-dia. Sol apina, a água está bem clara. Eu vi esse peixe andando. Bati na frente dele e pegou. Não é aquele grandão que a gente quer, mas é um peixe maravilhoso já. Um peixão de meia, oito aí. Lindo demais. Bora pra frente. No meio dessa subida, já no último dia, o tempo estava bem carregado. O sol não saiu. E apenas o mormaço mostrava que a qualquer momento poderia dar uma chuva daquelas amazônicas mesmo. Eu, no meu particular, estava torcendo pra que isso acontecesse. Pra que eu pudesse, então, fazer a hélice cantar. Todo mundo sabe que a Amazônia e chuva combina demais com a hélice. E, dessa forma, tivemos a oportunidade de provar isso também no Rio Jurubaxi. Aê! Aê! Bora! Ha, ha, ha! Moleque! Olha-se, olha-se, olha-se deles! Uh! Ótimo! Bora ver! Fechão, hein? Ó! Aê garoto, aê garoto! Olha que lapa! Bora, 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 seu Martinho! Hahaha, moleque! Tá no ar, ô! Bora! Olha que linda! Peixão de uns meias curtas, peixão lindo, sapecada na hélice, que pancada! Esse aqui tá pra Júnior ainda! É isso aí, turma! Santa Isabel do Rio Negro, chuva debaixo de chuva, é hélice, bora! Tudo que é bom dura pouco. Infelizmente, os seis dias passaram voando. Sem dúvida, pescar no rio Jurubaxi, em Santa Isabel, foi um sonho pra mim. Eu sempre quis conhecer os melhores pontes de pesca do mundo. E sem dúvida, Santa Isabel do Rio Negro e o Tucunareassu estão entre o meu top 5. Poder pescar aqui foi algo maravilhoso, foi a realização realmente de um sonho. E tenho que ressaltar a competência de toda tripulação da Operação do Calua. Todo mundo, os guias, tripulação, camareira, prático, a galera que preparou um luau maravilhoso pra gente, tudo gira como uma engrenagem. Você chega pra pescar, sua traia já tá dentro do barco, já tá tudo certinho. O que você pediu de almoço já tá no jeito, as bebidas que você consome já estão todas geladas e com as marcas e preferências que você pediu um dia anterior. Então, realmente, Calua é o Calua. A fama não é por acaso. E sem dúvida nenhuma, Santa Isabel do Rio Negro e Rio Jurubaxi ficou com um gostinho de quero mais. Eu ainda quero ter a experiência de poder ver esses peixões comendo realmente, sem se preocupar com a prole como eles estavam dessa vez. Não estamos dando desculpa. E dentro da minha possibilidade e do que eu podia fazer, eu fiz o meu melhor. Acredito que minha equipe, o Godão Guia de Pesca, maravilhoso também, e o seu Martinho, fizemos o que a gente podia. Navegamos sem preguiça. Atingimos até as áreas mais remotas em que a gente podia, dentro da normalidade de poder pescar em um gap de horas de um dia. Mas, sem dúvida nenhuma, pescar nesse lugar foi um sonho realizado e ficou com um gostinho de quero mais. Para vocês que querem fazer uma operação diferente, uma pescaria de peixe grande, eu super indico Calua, Rio Jurubaxi, vocês vão se impressionar com a quantidade de peixe grande que tem aqui. A gente se vê por aí. E, mais uma vez, mostrando para vocês que eu também tenho sonhos a se realizar na pesca e compartilho com vocês esse. Curta, compartilha, comenta e a gente se vê na próxima aventura. Muito obrigado. Tchau, tchau.